Vamos então ouvir o Presidente do Eurogrupo, o Sr. Dysselbloem. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Gostaria de agradecer o facto de me terem convidado para participar nesta ação plenária. Bom, parece-me bastante intimidante esta primeira vez, mas vejo que estão já habituados e para mim é um prazer poder estar aqui. O Presidente Juncker vai explicar a proposta da Comissão de 26 de novembro. Portanto, eu própria não vou entrar em pormenores. Como Presidente do Eurogrupo, eu apoio este debate sobre as recomendações da zona euro que nos permite, assim, debruçar sobre a dimensão da zona euro no contexto do semestre europeu, dando assim um incentivo a uma maior coordenação das políticas económicas dos Estados-membros. Uma lição que aprendemos da crise é que os Estados-membros que partilham da sua moeda têm que ser prudentes e têm que dar atenção aos efeitos de contágio das suas políticas nacionais. E, assim, e de uma forma geral, penso que o projeto de recomendações da Comissão levanta as questões adequadas. A recuperação económica está já em curso. Isto mostra que o trabalho que fizemos em conjunto nos últimos anos começou a dar os seus frutos. No entanto, e já que não podemos continuar a contar com elementos positivos como a baixa do preço do petróleo, precisamos assegurar que esta recuperação é autossustentável. Por isso, é essencial que as políticas se concentrem nos investimentos, reformas estruturais e, obviamente, também numa política orçamental que permita o crescimento. Isso é necessário para melhorar a competitividade e, sobretudo, desbloqueando também a capacidade de produção da União Europeia, promovendo um crescimento, inclusive, a forma mais segura de lidar com as taxas de desemprego ainda demasiado altas e com as dívidas de vários países. É também a única forma de manter o modelo social europeu. Apesar das recomendações da zona euro e as recomendações por país, contendo já as questões adequadas, precisamos também de uma coordenação das diferentes políticas e precisamos dar atenção à implementação a nível dos Estados-membros. Devemos acompanhar o progresso da implementação das recomendações e é por isso que estas questões que mencionei fazem parte e vão continuar a fazer parte do programa de trabalho do Eurogrupo, nomeadamente no que diz respeito às discussões sobre crescimento e emprego. São seguimento das recomendações do Eurogrupo, trabalhar sobre as práticas, benchmarking, as reformas das pensões, tudo isso faz parte do relatório dos cinco presidentes que se debruça sobre a conclusão da União Económica e Monetária e que foi elaborado em conjunto. Este relatório diz que, apesar das melhorias dos últimos anos, é preciso ainda mais trabalho para tornar a OEM mais resistente e mais completa. Para que assim possamos retirar benefícios da participação numa moeda única, precisamos de equilíbrio entre realismo e visão, o que está refletido através da abordagem por fases até 2017. São propostas medidas a curto prazo para tornar a OEM mais resistente utilizando o quadro existente. Assim, abrimos o caminho para medidas mais de longo prazo que se iniciam numa segunda fase. Continuar a convergência é um tema-chave. Nos últimos anos, os Estados-membros deram passos significativos, mas o funcionamento adequado da OEM exige esforços para reduzir a divergência em termos de desempenho orçamental, em termos de fragmentação de mercados, etc. Todos esses aspectos estão interligados e precisamos de um progresso simultâneo. É indiscutível que a participação na União Monetária passe também pela partilha da soberania. Temos que saber, no entanto, até que ponto é que a soberania pode ser partilhada e em condições. Temos que saber aquilo que pretendemos conseguir. O processo de aprofundamento da OEM tem também a ver com a partilha de riscos. Para podermos progredir, os Estados-membros têm que reduzir os riscos. Isto significa reparar os desequilíbrios económicos através de uma aplicação consistente de instrumentos como o Pacto de Crescimento e Estabilidade e mecanismos de correção de desequilíbrio. Entre a produção de risco e partilha de risco, temos que trabalhar na absorção de risco e na nossa capacidade de absorver o risco. E isso é tão importante em termos privados como públicos. A experiência nos Estados Unidos mostra que a integração dos mercados financeiros são responsáveis por grande parte da absorção dos choques assimétricos e, portanto, devemos nos concentrar sobre isso. Precisamos também de uma abordagem abrangente para completar a União Bancária para quebrar o ciclo vicioso em que nos encontramos. É necessária uma mudança de paradigma, como fizemos quando mudámos de abordagem de resgate externo para resgate interno. É preciso, no entanto, fazer muito mais para aumentar a resistência do nosso sistema bancário. Precisamos de reduzir os riscos soberanos, assegurar um equilíbrio de toda esta situação. Isto é tão importante como a decisão de avançar para um sistema ou um regime de garantia de depósitos. Todas estas medidas têm que avançar em conjunto. É essencial juntarmos esforços para criar uma economia convergente apoiada por mercados financeiros adequados pela partilha de risco, por incentivos para períodos difíceis. Eu apelo, assim, a essa maior integração que é acompanhada de maior responsabilidade, legitimidade. Isto afeta as políticas tanto a nível nacional como a nível europeu. Quanto ao Parlamento Europeu, eu penso que deve poder explorar as suas prerrogativas de acordo com os tratados e legislação secundária. O trabalho preparatório que nos permite passar para a segunda fase da OEM deve incluir um debate sobre o papel e competências dos diferentes atores. As medidas sublinhadas no relatório de cinco presidentes e iniciativas da Comissão para se tornar funcionais são consideradas em vários fóruns. Eu assumo a nossa responsabilidade e tentarei facilitar os procedimentos legislativos e não legislativos na perspectiva da presidência do Eurogrupo e também da presidência do Conselho Ecofim. Muito obrigada.